Desde o dia 15 de março, o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e a Maternidade Grimaldo Barros de Paula não recebem nenhum paciente. As unidades prestavam atendimento médico pelo SUS, mas a perda de receita financeira ao longo do tempo gerou uma dívida de aproximadamente 30 milhões de reais. A direção do Hospital Filantrópico informou na época da paralisação mais recente que a diferença entre as despesas e o que é arrecadado gera uma dívida mensal superior a um milhão de reais. É imperioso registrar que não há mais segurança para recebimento de pacientes no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e nem mesmo para manutenção da internação dos pacientes hoje aqui internados. De lá para cá, pelo menos três reuniões foram realizadas com representantes do Estado, municípios da região, entidades de apoio hospitalar e a direção do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Mas sem que uma solução fosse apresentada. Enquanto os atendimentos não são retomados, a população continua cobrando uma resposta das autoridades políticas de Caratinga e das cidades vizinhas. Esse grupo da cidade de São Domingos das Dores ressaltou a importância que o Centenário Hospital Filantrópico tem para a região e de como as pessoas mais carentes sofrem sem imunidade referência em internação. Triste mesmo, né? Toda a população precisando de atendimento e, como se diz, fica doente. Infelizmente, todo mundo fica e precisa de atendimento. Se precisar de uma internação, tem que correr lá para outros hospitais longe, né? Aqui não está tendo jeito. Isso é complicado para todos. Não só aqui de Caratinga, mas... Não só aqui de Caratinga e região também. Se precisar, teria que pagar então, né? Hein? Com certeza, né? Porque pelo SUS está difícil de tudo. Vai para um lugar e não quer atender gente de outra região, né? Aí, o lugar que a gente tinha, o melhor acesso era aqui. Esta outra moradora foi ainda mais além. Ela citou o caso de uma criança de um ano de idade, que há dez dias foi picada por um escorpião em São Domingos das Dores. Com o hospital Nossa Senhora Auxiliadora fechado, a criança passou pela unidade de pronto atendimento de Caratinga, onde foi atendida para receber o soro. E logo depois foi encaminhada para o Cazu, onde infelizmente faleceu. Se o hospital de Caratinga estivesse em funcionamento, o bebê poderia ter recebido assistência médica apenas em um local. A secretária ligou para a Inhapim, perguntando se no Inhapim tinha a vacina contra a picada. Eles falaram que sim. Aí chegaram no hospital, não atenderam, passaram direto para Caratinga. Aí veio para a UPA. Aí da UPA eles fizeram o procedimento e da UPA mandaram para o Cazu. Aí no Cazu ela ficou internada em observação. Mas o caso era muito grave. Poderia ter vindo aqui para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora, resolver tudo aqui, mas ele está fechado. É, poderia ter vindo para cá, mas com as portas fechadas não pôde haver o atendimento, né? É muito triste para a população. O fechamento do hospital Nossa Senhora Auxiliadora acaba impactando diretamente aqui na UPA. Mas como a unidade não tem condições de fazer todos os procedimentos, as transferências são frequentes. Os ataques de animais peçonhentos e os casos de pessoas vítimas de trauma por acidente passaram a ser mais frequentes na UPA. O movimento de ambulâncias de outras cidades é grande. A coordenadora disse que o fechamento do hospital Nossa Senhora Auxiliadora mudou a rotina da unidade de pronto atendimento. Antigamente, todos os atendimentos de peçonhentos, né? Pessoas ofendidas com peçonhentos, cobre, escorpião, cachorro, todos eles eram atendidos no hospital. E hoje quem faz esse primeiro atendimento é a UPA também. Além disso, as pessoas acidentadas nas rodovias que cruzam a região também são trazidas para a UPA? Sim, as pessoas acidentadas todas são trazidas para a UPA. A gente sabe que os hospitais pelo país estão enfrentando crise. Qual o tempo médio dessa transferência quando não há vaga? Ou qual o tempo de demora? Isso depende muito da situação. Clínica médica, cirurgia, isso aí é imediato. O paciente chegou, examinamos, cadastramos, e se o caso puxa, ou então, Massucunha, ou Vital Brasil, esse imediato. A nossa demora hoje, que nós estamos com dificuldade, é a ortopedia. Por que a ortopedia? Porque a maioria das fraturas de ortopédicas, elas são fraturas caras, mas com preço mais elevado. Principalmente quando se trata de placas de fêmur. Então, a gente tem uma certa demora. Por quê? Porque o SUS não está, como se diz, custeando a placa, as placas. Então, nós precisamos contar com a ajuda de um bom médico que abraça a causa e puxa o paciente para a gente. Geralmente vai para Belo Horizonte. Na última semana, duas reuniões foram realizadas. Um dos encontros discutiu a possibilidade de apoio do Instituto Solidário de Vitória, no Espírito Santo. A informação foi passada pelo Conselho Municipal de Saúde de Caratinga. Segundo está escrito no site da entidade, o Instituto Solidário foi criado em 2003, com o objetivo de oferecer apoio financeiro para o desenvolvimento das atividades da Santa Casa de Misericórdia da capital capixaba, tornando-se referência na busca de qualidade da assistência à saúde pública e no incentivo às ações de medicina preventiva. Uma nova reunião foi realizada na tarde desta segunda-feira em Caratinga. Uma fonte participante do encontro confirmou a parceria entre o hospital e o Instituto Solidário de Vitória. A previsão é que no dia 26 deste mês o contrato seja detalhado.